E aí pessoal, voltando aqui a Gameplay Diablo 1 Hellfire! Então nós terminamos o level 15, então próximo já descemos pro level 16, mas a gente nem começou né, então só falta matar o Diablo. Mas antes disso a gente vai aproveitar este momento para fazer a expansão né, que é o Hellfire. Então vocês vão ver aqui. Aí qual que é o esquema? Aqui tem esse local aqui, aí você tem que matar uns monstros, que mais parecem insetos né, tem uma rainha, o Big Boss né, é uma rainha aranha, alguma coisa assim, é uma aranha gigante. Então você tem que matar esse monstro. Aí como você faz para fazer isso? Então cara, também não lembro como é que era, deixa eu tentar descobrir. Faz muito tempo. Eu joguei uma vez né, isso aí. E eu pensei que só tinha essa missão né, da rainha aranha e terminava né, aí eu falei, nossa que bosta né, mas não era, tinha mais, tinha um outro que você tem que colocar uma pedra dentro de uma catacumba e você vai para um outro cenário né. Então pera um pouco, deixa eu explorar aqui a região, então tem alguma coisa de diferente que eu vou estar mostrando para vocês. Então por aqui assim, tá tudo fechado, é, só queria ver assim algumas diferenças. E aqui, vocês podem ver que tem um negócio aqui né, um negócio assim bem mais elaborado, uma tumba mais elaborada né. Então, aí aqui também tem um fazendeiro aqui, então ele vai te jogar um item que é uma bomba, aí você joga essa bomba em cima daquele local onde tem aquelas, a entrada né, de um cenário novo, aí você vai conseguir fazer a missão do Hellfire. Aí, aí ouve assim, ele fala né, que destruíram o que, a plantação dele, aí você tem que destruir uns monstros. Aí, só coloquei aqui por inteiro porque, essa aqui é uma novidade, então isso aqui é uma bomba né, é uma bomba. Aí, aí você tem que jogar em cima daquele, daquele local, que é aqui, aqui né. Aí, eu não tava lembrando aqui, eu apertei o botão direito, mas não é, é só você pegar, apertei o botão direito, não é, mas era só você pegar e jogar o item em cima, aí você consegue descer pro Hive né, que é Call Man, alguma coisa assim. Aí, deixa eu salvar. E nós estamos aqui no Hellfire, né, ainda o primeiro, o primeiro aqui é a missão, vai vindo aí. Aí, aqui é o ninho né, nível 1. Assim, cara, eu posso dizer que assim é... É muito mal feito. Aí, acho que eles colocaram assim, esse gráfico bem escuro, pra ficar escondendo essas imperfeições, porque mano, é muito mal feito. Cara, isso aqui parece aquele, aquela fase do Cave, e os caras simplesmente trocaram as cores né, em vez de colocar lava assim, vermelho, eles trocaram pra tonalidade verde né. Aí, cara, mano, eu posso falar que tá muito mal feito, esse gráfico, olha só essa trilha sonora que também é um cocô velho, essa musiquinha, meu, essa musiquinha é deprimente. Olha só essa magia azul que tá vindo, é muito mal feito, é muito mal acabado. Cara, vocês vão ver eu xingando muito, ó, ó, ó esse monstro aqui. É, por enquanto tá bem fraco né. Eu com Fireball tô matando eles de boa, então não vejo assim tanta dificuldade. Mano, não dá nem pra ver como é que esses, que esses bons, ah caramba, ele acabou roubando todo o meu, elixir, não meu, meu mana. Mas beleza, deixa eu, colocar aqui o mana shield de novo. Eu não sei se é um javali. Não, olha só esse monstro, cara. Cara, é muito mal feito. Em vez de colocar coisa assim, macado né, que nem era o Diablo original. Aqui eles tentaram misturar com... Sei lá, isso aqui pra mim é, é alien, cara. Não tem nada a ver com o Diablo. Essa missão do Ninho, é, é muito cocô. Mas depois você vai pra uma outra, 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 outro mapa, que parece que o cara tá dentro de uma espaçonave, né. Uma nave extraterrestre, alguma coisa assim. Então, cara, lá também é muito tosco. Aí tô jogando, cara, mas eu posso falar que eu joguei esse, esse Hellfire assim, com aquela vontade, né, de, de tipo, deixa eu, vamos terminar logo. Porque, cara, não, não achava graça jogar esse Hellfire, sinceramente falando. Cara, é muito tosco, velho. Olha só o gráfico. Olha só o mapa. Olha só os monstros, olha só a música. Eu sei que já falei, mas, cara, eu fico indignado, meu. Eles, eles deixaram muito mal feito. Eu não sei como é que a Blizzard, naquela época, deixou os caras fazerem isso. É... É muito cocô isso aqui. Pelo menos as minhas magias estão dando conta do recado. Bom, ele resiste a fogo e lightning Então isso é uma novidade Pois geralmente, quando você estava jogando o Diablo normal Ou era um ou era outro Ou um ele era imune e outro era Meio que resistente Mas aqui você já pode ver Que os inimigos resistem a ambas As magias Tanto de lightning quanto de fogo Então essa é uma coisa nova Mas é lógico, não adianta o cara resistir Porque ninguém resiste Ao meu Fireball Então é bem rápido Esse Neste tem 4 ou 5 levels Então vocês podem ver que os inimigos Assim não são grande coisa Então dá pra terminar assim de boa Não é tão difícil Então essa parte do Neste você vai fazer tranquilamente Aí a outra parte Que complica um pouco Porque os inimigos Eles são um pouco mais chatos de morrer Você tem que Eu acredito que eles tenham Um hit point um pouco mais alto Nossa, matei 3 com 1 tiro Aí tem esses escorpião Que pra mim parece aqueles cachorrinhos Opa Plate Mail E vamos descer para o próximo level O level 2 do Ninho É o Danoninho É Aquelas perguntas idiotas De quinta série Oh, você gosta de Danoninho Quem caiu nessas Nessas perguntas idiotas Outra clássica era tipo Oh, você tem Você tem Bruxov Oh Era tão Tão idiota E a clássica de todas é Se Se conhece o Se você conhece o O Mario Ah Meu Deus Essas brincadeiras idiotas Ah Meu E outra também Que assim É tão escuro Que não dá pra ver Os detalhes Do Do mapa A não ser que eu Deixasse a claridade Assim bem mais Bem mais Bem mais clara Pra poder enxergar E outra também O meu capacete Ele diminui Acho que em 20% A Claridade Da luz Em volta do Do herói Mas mesmo assim Cara Olha esses monstros Cara É muito Malfame Cara Isso parece aqueles Monstros quadrados Que eu via No No Doom Né Isso aqui Não parece Diablo Não parece RPG Parece que eu tô jogando Doom É Doom em Terceira pessoa Né Não é Em primeira pessoa Quem já jogou Doom aí Comenta aí Nesse Cara Eu lembro que De primeira pessoa Tinha o Doom E tinha o Duke Nuke Eu acho que O Duke Nuke Era mais legal Do que o Doom Cara Não sei Eu gostava mais Do 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 Aí depois Eles fizeram Aquela O Remake Dele Né Então Cara Esse remake Eu não joguei Mas Parece que Gameplay Não era tão Legal assim Não Quem sabe Né Mas Gente Eu não Depois desse Diablo Realmente eu tô pensando Qual jogo Eu faço Se bem que Eu não gosto Assim Eu queria tentar Jogar o Final Fantasy X Que foi o único Que talvez Eu não joguei Né Mas Por que eu não tô jogando Pois Cara Final Fantasy Torra seu tempo Cara É realmente Você perde Horas Horas jogando Né Então É um jogo Assim Pra você realmente Torrar horas Da sua vida Né E eu não tô Assim no luxo Pra ficar fazendo isso Pois Preciso melhorar Bastante Tanto Profissionalmente Então Eu não sei Eu RPG Assim como Final Fantasy Eu não Recomendo muito Eu também Não gosto muito Tem o Chris Score Que também gostaria De jogar Né Mas Eu já sei Toda a história Porque Tem uma gameplay Em que eles Colocaram somente A historinha Então Cara Eu Eu assisti Como se fosse Um filme Né Então É uma história Assim Bem legal Bem elaborada É bem triste Também Né Mas Pra jogar Cara Realmente Eu Não sei Quem sabe Né Se eu Fica bem Rico Né Sem E eu não Precise Trabalhar Aí quem sabe Eu faço Uma gameplay Disso Ai meu Deus É Esses escorpião Cara É Muito mal feito Mas pode Ficar Tranquilo Que é Bem rápido Gente É Eu posso Dizer Que Essa Expansão Dá Mais ou menos Um Umas Duas Horas De Gameplay Contando O nest Mais O Outro Mapo Acho Que Umas Duas Umas Duas Horas É Mais do Que Suficiente Né E Fora Que Eu Jogando No No Difficuldade Nightmare Se Se Fosse No Modo Normal Aí Acho Que Acho Que Dá Pra Fazer Tranquilamente Umas Duas Três Horas Dá Pra Fazer Bem O Jogo Ainda Já Terminamos O Level 2 Vamos Descer Para O Level Presto Do Danoninho Aí Fiquei jogando De repente Apareceu Um Monstro Assim Que Diferente Aí Matei Assim De Boa Né Mas Cara Eu Nem Fiquei Nem Sabia Que Era O Chefão Né Então O Chefão Era Tão Tosco Né Que Eu Matei Pensando Que Fosse Um Inimigo Comum Mas Era Chefão Então Na Época Eu Joguei Assim Bem Tranquilamente Então Aqui É De Boas Mas Quando Você Chegar No Próximo Mapa Que Também Vou Mostrar Aqui Talvez Acho Que No Próximo Vídeo Aí Sim Que Vocês Vão Ver A Grande Dificuldade Né Aí Vamos Dar Uma Subida Aqui Identificar Os Itens Comprar Poção Olá Meu Amor 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 Essa armadura Mais A Outra Ele Resiste A Tudo Mas Acho Que Não Precisa Assim De Resistência Vou Vender Essa Armadura Consertar Aqui A Minha Outra Armadura I Sense Eu sento uma alma em busca de respostas. Eu sento uma alma em busca de respostas. Dá uma organizada aqui básica. Aí outra também, o Big Boss do Hellfire. É um monstrão assim, acho que se eu não me engano ele tem duas cabeças. Eu acho que ele era imune a quase todas as magias, então ele tinha que ir para ataque físico. Então vocês vão ver o macete, mas não achei assim tão difícil. Ó, ó, esse aí é o chefão, eu acho. É a chefona esse aqui. Morreu! Acho que ela era a chefona, se eu não me engano. Essa aranha gigante. Será que era a chefona? Eu acho que era, né? Cara, não tem como morrer com um tiro. Cara, que monstro é esse? É o quê? É um... Não dá pra ver. Ó, esse negócio... Ó, essa pedra saltitante aqui. Ó, que... Que negócio tosco, velho. Ah não, não era chefão. Aí tem essas aranhas gigantes. Drúotto. Não dá para ver. Outro thanchalada. Vãoirinha livre. Cara, que monstro é esse? Parece uma lacraia Mas lacraia já tem, né? É muito estranho isso aqui, muito bizarro Olha esse monstro ali Morreu Que fácil Que monstro de merda Meu, olha só um monstro Oh, oh, oh Oh, full plate Aí sim, cara Tô na expectativa aí desse full plate Esse é o supra-sumo das armaduras Nossa, meu Que tosco, velho Fireball Nossa, fez a limpa Então Eu não tô nem precisando ficar trocando de magia Porque tá dando conta do recado Ele não tem É uma minhoca Lash Worm Não tem nenhuma resistência Então vai moda com facilidade Opa, elixir Elixir da vitalidade Mas se bem que eu não preciso mais, né? Eu já tô masterizado Então Cara, já Já não tô aguentando mais, cara Tô 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 jogando com aquela vontade Tô jogando com aquela vontade Split mail Split mail Se eu não me engano Acho que termina no No level 4 ou level 5 Acho que Cara, não tô lembrando Mas deve ser entre 4 ou 5 Ele termina o O mapa Aí ele vai te dar um item Um pergaminho Com um mapa Em que você tem que jogar o objeto Em cima daquelas catacumbas Né? Que eu mostrei anteriormente No Bem no comecinho do vídeo Aí você fazendo isso Ele vai destravar, né? Pro próximo mapa Acho que eu vou usar esse apocalipse Né? Não matou Grande coisa Não matou eu não posso mais carregar Eu não consigo usar a armadura. Vamos dar uma subida na cidade. Acho que o jogo está bem... Como é que fala? Está bem comprido, então talvez eu tenha que fazer um pequeno corte no vídeo. Então terminamos aqui o mapa Neste Level 3. Acho que no próximo a gente consiga terminar a parte do Ninho, do Neste. E depois no próximo vídeo a gente também vai fazer a outra parte, que vai ser o outro mapa. Então vou aqui identificar os itens. Vender eles, comprar poção. Então é coisa assim de... De rotina. Vamos ver aqui. É. Vou vender todos os itens. Então fiquem com o restinho da Gameplay. Deixe seu like, comenta e compartilha. E se inscreva no canal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL